Volta lá, volta lá Atenção, valendo, tá filmando Vai, vai, agita aí, tira a foto lá Vai, junta, junta Vamos lá, peraí, aqui é a primeira geração Aqui é a primeira geração, peraí, dá um depoimento aí, Viviane Peraí, primeira geração, Luciano, tem que ter que ir na frente Peraí, Lua, primeira geração Olha minhas primas doidas aqui, ó Eu tô até com medo, tô até com medo, só tem prima doida, maluca Vamos lá, olha lá, olha lá Olha porque eu tenho razão É uma cedonha Vê se eu não tenho razão Dá um depoimento aí, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Um, dois, três, já Falou, Luga Nossa, olha, deixa eu ver se vir Dá um depoimento aí Olha só Como tem louco aqui Eu tô no meio de um banho de louco Olha isso aqui Olha isso aqui, dá uma olhada Camiseta do Boca Junta Vê se esse cara é normal Vocês acham que esse cara é normal? São Paulino, mas é o seguinte Boca Junta Ele tá apertando esse papete aí pro São Paulo Fala aí, Débora Você voltou da Nova Zelândia ou por quê? Pra torcer pelo São Paulo mais ainda Tá vendo? Ela é São Paulino, minha prima Eu sou torcia da Nova Zelândia Agora fala, pra que você torcia na Austrália? Pra que você torcia na Nova Zelândia? Eu vou torcer pros All Blacks Porque lá só tem rugby, né? Qual é o nome do time? All Blacks All Blacks All Blacks All Blacks foi campeão alguma vez da liga? Claro que sim, é o melhor time que tem de rugby Se você não sabe, All Blacks é o melhor time de rugby que tem Olha, eu vou entrar na internet pra conferir Entra e me telefona depois Então tá bom, vou mandar pelo Orkut Quando é que você vai voltar? Não vou mais Só passeio agora Aqui tem um bando de loucos Valeu Olha o Getúlio, que beleza Olha o Getúlio Eu souzinho sofrer Quando eu falo que tem um monte de louco aqui Vocês estão entendendo agora por quê Fala aí, Vi, dá um depoimento Fala aí, Vi, dá um seu depoimento Estou muito feliz do reencontro Trabalho, uma família maceta O Tricolor Aqui é tudo chão paulino, maluco Pera aí, o Vitão Ninho, o Corinthians Esse aqui não é São Paulo Tá filmando esse daí? Tá filmando Fala, o time você torce O time você torce O time você quer, tem glicose lá O time você quer Sou pra aqueles caras Já pra quem? Pra quem você torce? Pra quem você torce? Melhor time do mundo Quem é o melhor time do mundo? O Palmeirense agora Opa, dá-lhe porco Ó a Rose Fala aí, Rose Rosinei, dá um depoimento Olha o Fabio, eu acho o bico Isso é muito louco Vou ver a Ju Ju e a Alana Junta Minhas primas, São Paulina Quem é que toca a guitarra, Deus do Deus? Você? O que você toca já? Fala aí, além do solinho da Patience O que você tá tocando? Você tá tocando que nem o André, o teu pai? Acho que eu tô muito melhor Muito melhor E você, Ju, o que você faz da vida além de nada? Você não trabalha? Trabalhava Nem estuda? Eu estudo Não, estudar você nunca estudou Não mente pra câmera Estudar você não... Eu sempre falo a verdade Mas você nunca estudou Olha só Olha a mãe dela Vamos ver se a mãe dela confirma Eu perguntei pra Ju O que que ela trabalha O que que ela estuda Eu trabalhava Ela falou que só estuda Que não trabalha Ela só me filmava Ela estuda? Ela estuda, Rosinei? Mais ou menos Mentira Eu tô falando Tem gente mentindo na festa Cara de mar...